É muito chão É muito trabalho e oração É muita perdição É muita dor, muito suor Muito suíno e carnaval É música final É muito frio, muito calor Muito pedi e tanto favor Maldade mata meu senhor No fim a gente ganha Bom fim a gente ganha Sim senhor No fim a gente ganha Bom fim a gente ganha Sim senhor Minha menina Estrela Matoquina Brinde você em dinheiro Como é você brasileiro? Minha menina Estrela Matoquina Vivo só brinde Como é você serve pãs Minha menina Estrela Matoquina Vivo só brinde Como é você serve pãs Minha menina